Quem é esse Lebesguedo? Que eu não tô reconhecendo Parecendo um fly x 2 fly What's his name? Oh boy Oh boy Yeah, 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 yeah Fiz um show sold out Enriqueci minha cota no paypal Essa grana ainda bagulhida dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu hooli Up and smoke, copa low Pega pose, trouxe é fã Trabalho no meu double cup, bebe nega Me diga na rua, me pede mais cedo Encarnavã Diz que é minha fã Joga pra cá Sou pra ti, pede mais, que é meu gosto Viu de cara no meu pescoço mesmo Eu tava pegando